Alexandre Padilha elogiou o Senado pelo elevado nível dos debates na Casa. O ministro também destacou a posição firme do Senado Federal em defesa da vida durante a pandemia. E eu também, como cidadão, preciso fazer um agradecimento profundo ao papel do Senado brasileiro durante a pandemia. Aqui faço na condição de médico infectologista, especialista em cuidar das doenças infecciosas, professor universitário, senador Nelson Tradi, na condição de ex-ministro da Saúde e na condição de alguém que era deputado federal naquele momento, na outra casa, e sei do papel que o Senado Federal brasileiro teve decisivo em salvar vidas.